É meio que já mudou de direção, né? Tá começando a ficar preocupado. Vamos lá fotografar o chibão. Hein? Vamos lá fotografar o chibão. Melhor mesmo. Aqui, vamos lá. Queria buscar a casa. Aquele que farei aqui, a cidade. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vai ter que ir à cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.